O que é o último XP Connection da semana, sexta-feira, dia 18 de dezembro. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, semana turbulenta até que, enfim... Acaba nunca. Acabou, né? A gente vai ter ali, mesmo com o recesso batendo na porta ali do Congresso, muita notícia. Realmente esse finalzinho aí está sendo bem movimentado, mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. Isso aí, Senado. Totalmente desafiador. A gente vem falando sobre isso. Ontem o governo conseguiu ali, né? Foi o Brazilian Storm, né? Gabriel Medina, indo bem. O Mineirinho, Adriano Souza também, campeão. Tinha o Filipinho competindo, acabou sendo eliminado ontem, mas, pô, Brasil ali, Tripsi e Coroa. Brazilian Storm. Brazilian Storm. Por aqui também, né? Tempestade perfeita ali, perfect storm. Brazilian Storm também. Também. Mas, ontem, pontuação para o governo da presidente Dilma, né? No STF, barrando, deixando a decisão para o Senado. Renan ganhando o poder e já vinha criticando o Temer, né? Que o Temer está copiando o que o PT tem de pior, em vez de ir pela União. O Pisciani, né? Do Rio de Janeiro voltando a ser líder do PMDB. Então, isso chamou a atenção. O governo ganha força, pode diminuir a probabilidade, sim, do impeachment. A gente tem discussões aqui, quem me acompanha, até no Face, eu gosto de descrever isso. Eu sempre me questiono, né? Politicamente, o que é melhor, de repente, manter o governo atual no poder até o final? Mas, economicamente, é ruim. Mas, eu também acho que, não trabalhamos com esse cenário, não é o nosso cenário base, mas, que se, digamos que não tem impeachment, ela permanecendo no poder, acho que o Congresso vai começar a aprovar algumas medidas, também não vai ficar parado desse jeito. Realmente, assim, tem argumento para os dois lados, mas, de novo, está muito embolado aí, principalmente com essa questão do STF, ontem, acho que foi muita informação nova ali, dando muito poder para o Senado e, provavelmente, a gente vai ter recesso. Então, até fevereiro ali, muita coisa pode acontecer na Lava Jato, é verdade, só que a probabilidade comparativa de, sei lá, uma semana atrás para agora, talvez a probabilidade de impeachment reduziu um pouco, mas, a gente vai ter que trabalhar com todas essas variáveis, né, até lá, difícil cravar alguma coisa. É, mas, olhando para frente, a gente quer mais é que resolva, independente, tendo ou não impeachment, o pessoal está pedindo para aumentar o som, mas, tendo ou não impeachment, a gente quer que resolva essa situação para o país, para os políticos pararem e falarem assim, caramba, a gente precisa aprovar, tem que ter ajuste fiscal, isso, mas, fora a indefinição, quem vai ocupar o lugar do dever, né? Agora, mais certo do que nunca que ele vai sair, né? Já se despediu ali, ontem já estão sondando alguns nomes ali, de qualquer forma, realmente é isso que o Celso falou, que a gente quer, independente do processo, é que o pessoal do Congresso, do Planato, voltem a olhar para o ajuste fiscal, os ajustes estruturais que a gente tanto precisa, porque quanto mais isso demora e se arrasta, mais a solução ali que deve ser feita vai sendo jogada de lado e para frente, então, é isso que a gente espera, mas muita variável até lá. É isso aí, cenário, para variar, complicado, né? Mas a gente tem que aproveitar, a gente sempre menciona isso, né? Por isso, o pessoal, às vezes, pô, por isso que bolsa é ruim. Não, não dá para você comprar bolsa protegido, dá para comprar bolsa com frente, dá para comprar bolsa, né? Algumas ações, shortear outras, shortear o índice, então, tem oportunidades aí. Mas é óbvio, né? Vocês sabem disso, vocês acompanham a gente há bastante tempo, ainda bem que o cenário é, não dá para falar, é ter pós-fixado, né? Vou discutir isso, tem que ter o maior percentual em renda fixa, né? Então, esse é um cenário ainda desafiador e como é que você vai competir com juros que podem, você consegue 18, 19% de retorno, quer dizer, ao ano, aí você põe juros ainda ali compostos, pô, isso vai para 20 ao ano, mais ou menos, em dois anos e mês você tem mais de 50%. Ah, tem ações com retorno que podem entregar um retorno maior? Então, assim, mas o cenário ainda é extremamente complicado. É, apesar de toda dificuldade em termos de práticos de investimento, a gente tem bastante possibilidade, né? A gente foca, às vezes, um pouco mais em bolsa por conta das perguntas aqui do pessoal, mas o universo de investimento como um todo, enfim, a maior parte é renda fixa e lá a gente tem muita coisa para fazer, seja esse express, talvez no montante menor, que o Celson falou, pós, né? Ele também comentou que, obviamente, é a maior posição que o cliente deve ter, mas tem outras coisas, debêntro incentivado, tesouro direto, alguma coisa atrelada IPCA. Então, de novo, a gente ainda recomenda a maior parte da exposição a renda fixa, muita coisa para fazer na nossa plataforma, né? Muito fácil ali, é só você filtrar por renda fixa, você consegue filtrar por instrumento. E para a parte de renda variável, não tem como, a gente já continua recomendando uma exposição cautelosa com proteção, né? É, o Defar está falando aqui, 90% de renda fixa e 10% em renda variável. É, dependendo do seu perfil, né? É bom mesmo. E aí tem até alguma exposição a dólar, né? Você pode reduzir um pouco a exposição a renda variável em detrimento de uma exposição a dólar também, que é interessante. O Donald eu acho que fala aqui, né? Que é um red, porque... Ou até, por exemplo, você tem bondos, né? Você pode ter renda fixa, abrindo conta na XP Securities, você tem bondos de 8%, 10% ao ano em dólar. Em dólar. Você faz um red no dólar e ainda rentabiliza o seu dinheiro. O que a gente está falando aqui é diversificação, né? Sempre quando a gente expõe ali algum tipo de produto, a gente não está falando nunca para você colocar todo o seu patrimônio nele, mas você juntando e tendo uma estratégia clara na cabeça, você tem muita coisa para fazer. E dólar é uma coisa que a gente recomenda bastante, principalmente para aqueles perfis um pouco menos conservadores, né? Isso. O Marcos aqui perguntou, vocês acham que agora saem os fundos estrangeiros pelo rebaixamento e a continuação da Dima com suposta vitória aonde? Os fundos já vinham saindo, tanto é que não teve impacto quando teve a perda do grão de investimento. Em palestra eu gosto de perguntar o seguinte, quando alguém me pergunta assim, ah, se o Brasil perder o grão de investimento vai cair muito a bolsa, tudo mais, esses fundos vão embora? Aí eu gosto de jogar a pergunta para o outro lado. Você se fosse um gestor do fundo de pensão de professores aposentados na Noruega, você esperaria ou já teria retirado boa parte do dinheiro? Não, né? Já, provavelmente já teria retirado. É, acho que principalmente gestão um pouquinho mais ativa, sim. Há muito tempo eles já reduziram a exposição, né? Com a piora do cenário econômico previsto para o ano que vem, vocês acreditam que as taxas de renda fixa serão ainda melhores? Quanto a taxação que o governo quer fazer, como ficou? Acredito que a taxa, sim, por isso que a gente fala em pós, né? Se a gente achasse que a taxa não subiria, até cairia, seria a pré. Quanto a taxação que o governo quer fazer? Ainda não ficou, está se discutindo ainda muita coisa ali. Podem comentar a alteração de Itaúsa por Itaú na carteira de dividendos? Sim, a gente fez algumas alterações, a gente vai mandar mais para o final do mês, mas algumas alterações aí, porque começa a ter liquidez de baixa. Foi simples, a troca, a gente está voltando, está tirando Itaúsa, voltando com Itaú. Primeiro por quê? Duratex representa pouco mais de 3% do valor de mercado de Itaúsa, né? Que é a controladora. E Duratex está indo de mal a pior. Ah, mas é só 3%. Sim, só que se cair 10%, afeta 0,3%. Começa a não deixar Itaúsa subir. Então o primeiro motivo é Duratex, tá, fechou planta, num cenário extremamente desafiador, que é uma das controladoras. Fora a L. Queiroz também, que ela faz parte, e Itaútec, mas são pequenos. Segundo, liquidez. A gente quer ficar mais líquido num cenário... Ah, Itaúsa tem liquidez? Tem, só que Itaú nem se compara. Então a gente prefere ter uma liquidez maior via Itaú. Terceiro, se tiver uma melhora do cenário, por conta da liquidez, por ser uma blue chip, vão em Itaú. A gente quer ficar mais líquido nesse sentido. Mas lembrando, a gente tinha 30%, tá com 25%. Nas dividendos não, permanece 30%. Mas na mensal, de 30% para 25%. Vocês acham que com as novas regras de imposto de hiena vai ter saída de capital e corrida por dólar? Não, Pedro, não vejo isso não. Eu vejo assim, vai ter que aumentar as taxas. Se a L.C. for tributada, tudo sendo tributado, vai ter que aumentar a taxa. Maior retorno. Vamos lá. Se o Nelson Barbosa entrar no lugar do devir, tanto o dólar como os juros aumentam e suas tendências de alta, tanto curto quanto médio de prazo, concordo? Sim. Sim. Isso aí foi fácil. Com relação de entrada de capital, isso, aporte de capital na Eco Rodovia. Você já tem alguma posição sobre os reflexos futuros no preço do papel? Está entrando, não é Gaia não, como é que é o nome? Gaio, né? Alguma coisa assim, com 2 bilhões e 200, virando o controlador da companhia. Acho que a gente vai ter muito movimento nesse sentido, principalmente no ambiente que a gente está. Agora, de novo, para o setor, como a gente tem um viés muito mais macro, para a gente, pelo menos, não faz sentido exposição por conta de fundamento ruim, por toda essa questão de tráfego caindo. A gente teve BCBR hoje abaixo do esperado, a gente sabe que a correlação é alta. Mas, mais que isso, a gente tem a questão de juros. A gente está vendo inflação bem resistente, a gente tem a possibilidade de aumento de juros em janeiro e, consequentemente, a curva de juros abrindo ali nessas últimas semanas. Isso aí é prejudicial para os papéis. Então, enfim, se você juntar tudo isso, a gente prefere ficar fora desse setor, por enquanto. É isso aí. Tem uma pergunta aqui. Me quebrei da Unziminas, comprei a 2,80, estou com prejuízo. O que eu faço, Ricardo? Olha, realizo prejuízo e parte para outra, né? Porque, querendo ou não, se a gente tivesse alguma visão de inversão, nossa, Unziminas explodindo, CSN, o setor cedeiro já como um todo, tudo bem. Mas não é o caso, a gente ainda não vê nenhum ponto de inversão, principalmente no macro. Muito pelo contrário, Unziminas continua endividada, ela continua com dívidas pesadas vencendo nos próximos anos. Então, não tem o porquê manter o papel. A gente já vinha recomendando ficar fora. Na verdade, a gente até estava short em Unziminas. Então, ao longo do tempo, a gente já batendo bastante nessa tecla. Agora, olhando para frente, a gente trocaria essa posição por algo ou outro setor com melhores perspectivas. Isso aí. E aí perguntaram aqui, como vocês vêm a sair do Levi e quem poderia assumir o carro? O Diego perguntou. O Levi não conseguiu implementar nada, né? Um ano aí e não conseguiu implementar nada do que ele gostaria de fazer, né? Tanto é que a Bolsa, em março, foi até 58 mil pontos, com a expectativa de que ele fosse implementar, tudo isso. Ele não conseguiu, depende do Congresso, depende também, né? Você precisa fazer as reformas. Esse governo vai querer fazer as reformas? É impopular, né? Realizar reformas, previdência, reforma política, né? O pior momento aí que a gente está vivendo nos últimos anos. Então, é complicado. A saída dele já era previsível. A discussão é, não acho que venha o Meirelles agora, né? Perdeu o time, o governo perdeu o time de colocar o Meirelles, que é ligado mais ali ao PMDB. Agora, com essa briga, né? Essa falta de união do PMDB, do PMDB, acho difícil ele vir. Aí, talvez seja uma estúdio caseira. Tem o Nelson Barbosa, agora você falou hoje no Jacques Wagner, né? Jacques Wagner e Armando Monteiro. É, cara, é extremamente conciliador Jacques Wagner, ele até como menos pior. Ah, precisa entender de economia para estar na fazenda? Não necessariamente. A gente teve o Palocci, né? A gente teve uma equipe. Uma equipe em volta, né? A gente precisa muito mais ali alinhar o político, a gente vai fazer isso. De qualquer forma, não é o que vai resolver nenhum desses nomes, né? Não. Infelizmente. O pessoal mesmo fala que o ministro da fazenda é a própria presidente Dilma. É, pois é. Então, e a gente não vê uma guinada, né? Uma mudança nisso. Mas só acho o seguinte, não acontecendo o impeachment, a presidente Dilma permanece lá. Acredito que a oposição comece a aprovar para não pegar uma economia depois, em 2019, em frangalhos que eles não conseguiriam resolver o problema. Então, esse é um cenário aí difícil. Vamos ficar chutando um monte de nome aqui, mas acho que será caseiro até como é que eles vão conseguir atrair bons nomes, né? Com esse cenário de que quem esteve lá não conseguiu implementar. É bem clara essa visão, né? Uma pessoa de mercado que é o Levi foi lá e não conseguiu fazer. Por que que alguma outra pessoa do mercado acha que agora mudou muita coisa e vai conseguir fazer, né? Para aceitar. Claro. Só perguntando, fundo imobiliário, por favor, comentar. Fundo imobiliário sofreram muito por conta, tu falou, de tributação, né? De taxação de fundo imobiliário. Aí hoje estão voltando atrás, dizendo que não é bem isso. É o governo, né? O desgoverno mesmo. Mais que fundo imobiliário. Qual o maior problema do fundo imobiliário hoje? São de alguns ativos, né? Você ter preço mais baixo na renovação do aluguel. Além disso, né? Vacância também elevada. Então é um cenário mais complicado para isso. Por isso que a gente fala. A gente prefere ativos ali de renda fixa, que são mais fáceis. Até porque pós-fixado em Selic ou IPCA fica mais fácil até de encarar. Quais elétricas é possível encarar? Dá para ter uma transmissão paulística, uma equatorial, digamos assim. O Compro perguntou aqui. Parece que não há chance alguma do Congresso aprovar ainda esse ano os aumentos dos impostos em renda fixa propostos pelo governo. Portanto, essa desgraça só ficaria para 2017. É isso aí. Fica para o próximo ano. Dependendo, né? Os impostos em renda fixa não, mas os impostos que já existem. Por exemplo, CID. Um aumento da CID não precisa do Congresso. Mas a criação do novo imposto até CPMF ficaria para o próximo ano. É difícil ver alguma coisa para esse ano, né? Que realmente vai entrar em recesso ali. O Congresso, mas as coisas... Tendem a diminuir o ritmo. Coisas... Pautas importantes da FK para o ano que vem. É. A solução do Jacques Wagner, eu vejo ali... Todo mundo fala que conhece ele, que ele é extremamente conciliador. Ele é um político que as pessoas gostam. O Armando Monteiro também. Ele circula bem com a oposição. Hoje o que precisa é muito mais um profissional assim do que, por exemplo, eu diria, acredito aqui, um cara extremamente competente na fazenda, porque ele não consegue implementar nada. Então precisa de alguém ali que consiga circular bem na oposição, no Congresso e aprovar as medidas. Isso aí. Qual a previsão do GPM para dezembro? Eu diria, a gente não está aqui, teria que ser o Gustavo. É. Primeiro que a gente... A equipe macro da XP não faz previsão, mas a gente consegue ver qual que é o consenso de mercado, mas não de cabeça. A gente precisa ver quando voltar para a mesa, porque aqui a gente não tem acesso às ferramentas. Isso aí hoje está devagar, né? Pô, o pessoal ali, mais devagar, poucas perguntas. Pessoal já se preparando, né? Natal esse ano, vai ser frango e cerveja, né? Não, produção? Nada de peru, nem champanhe. É o ano do frango e nada de chester, nem é frango. Pessoal sacanil, me perguntaram, eu falei, daqui a pouco é mortadela, né? É mortadela. Que isso, mortadela. É distribuído na manifestação, né? Da CUT, essas coisas. Sul ou viver seguridade, qual seria melhor para investir? Boa pergunta, né? Hoje o BB Seguridade ficou extremamente atrativo, só que que raios que ela está andando com o processo de impeachment ou não, igual o Banco do Brasil, iria ser diferente, né? Então, acho assim, se tivesse impeachment, o BB Seguridade voaria, é bem gerida, estaria em um patamar interessante. O que é isso? O que é isso, Alan? Acho que ele deu um copy-paste ali errado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A lama do negócio aqui, que, pelo amor de Deus. Eu gosto das duas, né? Só tem que ter uma? Ainda prefiro o BB Seguridade, mas está andando por conta do político, que eu também não concordo tanto. É provável, o BB Seguridade está chamando bastante atenção. O Sulameca sempre foi mais barato, é mais barato, é para ser mais barato, é para ter um desconto, por liquidez, até pela gestão, por ser menor nesse caso, mas capitalidade menor, né? Por BB Seguridade, ela é vendida nas agências do Banco do Brasil, né? Tem agência a cada esquina, mas prefiro o BB Seguridade. Será que o mercado gostaria do Armano Monteiro para a Fazenda? Acho que não muito. É, era difícil, né? Mas a gente já saiu o Levi, a pergunta é quem é que vai estar lá, ela sabe que não vai apitar tanto, então, esse é o problema. Marcão perguntando de Alupar, eu também não vi, né, que bateram muito menos, já chegou e tem carteira, a gente já tirou da dívida, já tem bastante tempo, mas eu não vi, ela estava gerando até hoje, tem projeto no Dividendido interessante, mas eu não vi, basicamente, ela e Taesa caíram bem também, eu não vi se teve alguma mudança a respeito. Se teve confraternização aqui, teve a festa sim, na semana passada, mas ano passado a gente não teve, né, ano passado cortaram a festa, não teve confraternização, no máximo a gente pegou a área, foi jantar num restaurante aqui próximo, mas não teve confraternização, esse ano, a gente teve um ano muito melhor, né, lembrando, ano passado a gente tinha 830 profissionais aqui, hoje a gente está com 500 e pouquinho, então a gente cortou muita gente antes das eleições mesmo, vendo o ano passado foi muito ruim, foi muito complicado, esse ano está sendo um ano excelente, né, porque a gente está desbancarizando, né, a população tirando dinheiro da poupança, tirando dinheiro do CDB, do CDBzão lá, que rende 80% do CDI e trazendo ainda bem o dinheiro para a XP. Alguma notícia de Vale e Gerdau estão se segurando? É, para Vale a gente teve preço do minério para cima de ontem para hoje, então talvez esteja ajudando a questão de Vale e GGBR, um pouco por conta de dólar, ela tem alguma exposição lá fora, mas também não é que vai salvar, talvez ela esteja performando um pouco melhor que as outras por conta disso, aí, de dólar, mas, enfim, nada que mude estruturalmente a nossa cautela em ambos os setores. Boa. Vamos lá, vamos lá. Você confia em uma mudança caso a oposição ganhe em 2018? Na minha visão, a política econômica vem em linha desde 94, para mim já deu o que tinha que dar. Ah, vejo sim, teria que mudar, né, acabou o dinheiro, teria que partir mais para o lado liberal, vamos para o lado mais da direita, não tem como. Viveu o boom das commodities, acabou, então tem que partir para esse lado, não tem muito. Olha a Argentina, né, a gente está agora batendo palma, né, tem o Papa, a seleção é melhor, né, agora Macri entrou e já desvalorizou o peso, um peso, 14, né, um dólar, 14 pesos, impressionante isso, ele já vem fazendo um trabalho mais liberal mesmo da economia, né, falava que a gente não queria virar argentino, agora a gente deve estar torcendo para virar. Qual a perspectiva da área de análise para o dólar? O dólar é de alta, o que pode conter um pouco essa alta no curto prazo é a elevação de juros no Brasil. E outro, se o Congresso não aprova nada, de uma permanência lá, esse dólar pode ir a 5, 6 reais em 2018, então, não é nossa senhora base, tá, mas só tem que alertar sempre isso. Mas eu alertei uma vez aqui, lembra, né? Os caras ficaram loucos. Terrorista. Você é o cavaleiro do apocalipse, é o terrorismo, jihadista. Fez estágio no ISIS, né? É, no Estado Islâmico, até expliquei a história do Estado Islâmico aqui, sobre petróleo, mas vamos lá. Diante dos seus conhecimentos sobre o mercado, quais os tipos de investimentos vocês vêm como mais provisores para o ano que vem? Renda fixa, pós-fixado. Sim. Né? Concordo. Qual o próximo suporte forte? A gente não olha a análise técnica, compro, infelizmente, não sei te dizer. Sobre Copasa, não vi. Qual seria a melhor? Nenhuma das duas, nem Copasa, nem Sabesp. A gente tem receio, principalmente, por conta de interferência governamental. Cielo. Cielo a gente gosta, o papel sofreu bem, né? Saiu de 44 para 34 reais. Chama atenção por nível de valor eixo. Óbvio, vários vêm sofrendo. Acaba impactando, em parte, na empresa. Mas a empresa é resiliente, excelente, management gosta, teria sim. Opinião para pão de açúcar para longo prazo. Pô, tem que ser muito longo prazo. Por valores, começa a chamar atenção, mas não para de cair, né? Eu já olhei e tal, mas não... Tá barato e deve continuar barato. Tá barato, vai ficar barato pra caramba. É. Não é mais barato ainda. É, não é mole, não. Índice futuro se recupera, o gap de baixa, hoje a perspectiva é cair, barra, é bim. A gente não olha essa análise técnica, a gente não faz uma análise diária. A gente faz uma análise mais para o médio prazo, mais para carrego de algumas posições. Mas já querem taxar a renda fixa. Sim, Carioca, taxando a renda fixa, o cara vai dar, vai ter que dar maior retorno, né? Não tem freelance. E o BTG, como é que fica? O cenário, já venho falando aqui, né? A gente tem a foto do final do terceiro tri. O que aconteceu lá? Eu não sei qual o patrimônio, o que vai acontecer? Muita incerteza, a gente prefere ficar de fora. Acho que vale comentar ali para o ano que vem, nessa questão de investimentos, como a gente vai ter o COE muito forte, então você vai conseguir, você que quer entrar em bolsa, por exemplo, principalmente bolsa lá fora, etc. É um belo instrumento porque você consegue fazer um capital protegido. Então você alia os melhores componentes de uma renda fixa, você tem o seu capital protegido e com essa parte de renda variável, tentando acompanhar alguns movimentos lá de fora ou até aqui de dentro. Então é uma boa oportunidade para entrar em ativos de maior risco com o capital protegido. Dos 10 principais ativos do Ibovespa, que representam 50% do índice, qual deles seria a melhor alternativa para longo prazo? Itaú, Ambev, dos 10 principais. Esses aí, né? Qual é a aplicação de renda fixa que dá 18% como vocês falam ou IPCA mais 7? Eu não encontrei a XP. Tem momentos, né? Está na plataforma. Eu não olho a plataforma todo dia, Rubem. Mas tem 18, estava 19%. Tem campanhas até para isso, tem que ficar de olho. Aparecem recorrentemente. Só que, às vezes, teve uma que eram só 1 milhão e 600 mil. Então, veio, acabou rápido. Era 19% no CDB. Então, tem que olhar. E tem que ver prazo e mínimo, né? Às vezes, tem um mínimo mais elevado, 20 mil, 30 mil. Então, muitas vezes, não é mil reais. Mais com liquidez diária. Mas tem que olhar, sim. Por isso. Bem lembrado, Pedro Barão, né? Teve o escândalo do Casianoa, que acabou afetando também o Pão de Açúcar. Olhando as plataformas, per dúvida entre CDB, que o dinheiro fica preso por dois anos. Não, você pode até vender antes, mas é óbvio que você vai vender com outro peso. O fundo multimercado, como XP, Bozan e Unique. São fundos diferentes, né? Então, tem que tomar um pouco essa análise nesse caso. Um, você vai fazer a gestão. No outro, você não faz a gestão. Num, você sabe, mais ou menos, o retorno que vai te dar. Ou está atrelado à Selic, mais uma taxa, ou IPCA, mais uma taxa. Nos outros, você vai ao mercado buscar isso. Tem a gestão ativa. É, o fundo multimercado, você tem um pouquinho mais de risco e essa gestão ali. Se você quer ter uma coisa um pouco de menor risco, você tem CDB também com prazos menores, né? Ali, obviamente, você vai abrir mão um pouco de rentabilidade, mas é sempre bom estar com boa parte do seu patrimônio líquido ali. Então, é só uma comparação e também diversificar, né? Às vezes, tem muita gente que diversifica com fundo multimercado para deixar a gestão para os gestores e eles conseguem captar alguns movimentos de curva ali. Mas, e aí, é o caso de um perfil um pouquinho mais arrojado, né? É isso aí. Desde os governos militares, nunca se partiu para corte de despesas correntes quando a economia exige que o faça, como nos dias atuais. Vocês têm esperança de que esse tabu possa ser quebrado? Logicamente, em futuros governos, porque nesse é impossível. Sim, a SMP, eu acredito, se lendo até o Ponte para o Futuro do PMDB, falasse muito isso, né? O Estado está muito inchado. É mole cortar. Imagina que mude o governo. Você não vai cortar 23 mil comissionados, cortar ministérios? É mole de fazer isso, porque até quem está lá está ligado ao atual governo. Mudando o governo, é mole de cortar. E você tem um Estado menor, um inchaço ali, menor, tem que ser. Barbinho, não tem que se desculpar pela... Isso foi gafinha, não. Primeiro programa que você está assistindo. Obrigado aí pela audiência e pela participação. CSN, a Demir está perguntando. Se ficar fora, é uma das que traz mais preocupação no setor, por conta de valuation. Ela nem cedeu tanto assim quanto as outras e tem um endividamento extremamente alto ali. Tudo bem que eles estão fazendo alguns investimentos, etc. Mas não tem o porquê tomar esse risco na CSN. Isso, vamos lá. Perguntei sobre qual é o meu banco gerente de contas, mas não sabia o que era. Foi o outro. Desbancaria. Certificado de operação estruturada. É por isso que a gente fala, né? Essa questão de desbancarizar é muito importante porque um gerente tem que olhar a sua conta de mais um milhão de pessoas. Também tem que olhar previdência, tem que olhar não sei o que, não sei o que. Resolver pipi. Você acaba perdendo foco. E aqui os nossos assessores, eles têm algumas campanhas ali e internamente a gente faz, dissemina bastante a informação. Com certeza eles vão entender mais. Então, a partir do ano que vem a gente vai estar muito forte em COI. Fiquem ligados ali e saiam do banco, né? Para ter um pouquinho mais de informação de qualidade nesse sentido. É isso aí. É um absurdo querer voltar com a CPMF. Podem pegar o montante desviado em vários escândalos e como você vai aportar. É uma vergonha. É, mas eles aprovaram na comissão mista do orçamento. CPMF é, digamos assim, um imposto que pega todo mundo, né? Transações. Acaba pegando todo mundo. Então, será utilizado independente se for o governo da Dilma ou outro governo, a mudança. Eu acho que será utilizado, infelizmente. Não sei se seria aqui o melhor lugar para perguntar, mas vou fazer. Estou participando de uma instituição sem fins lucrativos. Eles têm um CDB de banco com 80% do CDI. E gostaria de retirar essa aplicação do banco e passar para a corretora. Não, se eles têm um CDB de um banco, é protegido pelo FGC. Tá? Não deles. Mas se eles têm um FGC de um banco, né? É protegido, sim. E 80, que eu falei, sempre falo em 80%. Esse é o número dos bancos. Aqui a gente tem uma taxa maior também protegida pelo FGC. Então, é isso aí. E Biva, esse lance da Biva tem mais risco? Isso, fale sobre a Biva. É BOVA, não? Não sei. Eu não sei. Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei. VEG participando do índice, né? Entra, para quem não sabe, ela tende a entrar. Primeira prévia, já colocaram com 1,10. Segunda prévia também permaneceu. Terceira, última prévia. Sai no final do ano, começa a rodar dia 4 de janeiro. Deve permanecer, VEG. Em termos de fundamento, isso é interessante uma entrada? VEG é um ativo com uma gestão muito boa. Ela tem ali um ponto positivo, que é o dólar, julgando a favor. Mas a gente ainda tem um pouquinho de cautela com relação ao mercado doméstico, que ainda faz parte ali de boa parcela da receita. Então, se você quiser entrar, o valor está bem mais razoável do que antigamente. Chegou a treinar 24 vezes preço-lucro para o próximo ano. Agora é uma coisa um pouco mais razoável. Então, assim, tem um news flow positivo ali com essa questão de BOV entrando nas prévias, etc. Então, se você quiser entrar no ativo, que faça isso via fence, via proteção. Você escolhe um intervalo de tempo e um intervalo de proteção e upside. Então, você participa de uma alta até determinado momento, mas se o ativo cair, você fica protegido. Então, acho que essa seria a melhor estratégia para a VEG, porque a margem de segurança em termos de valuation não é das maiores. É isso aí. BIV é isso mesmo. BIV é serviços financeiros. É empréstimo para as empresas financiadas por pessoas. Mas não sei se tem CDB garantido. Eu não sei. Fico sem saber. BIV é seguridade. A gente comentou, Pablo Natura. É barato, mas eu não vejo o trigger para o ativo subir. Dado esse cenário extremamente complicado. Cadê o imposto do aço? Não vem, não vai vir. Provavelmente agora vai ficar para o ano que vem. Até porque já se gera inflação. Em 2016, os ativos que surfam a onda do dólar ainda têm target para cima? Ainda tem espaço, sim. Em termos de valuation, Fibra, Suzano, ali, tem algum espaço. Vão continuar reportando resultados sólidos, enquanto o real estiver desvalorizado do jeito que está. Então, de novo, a gente gosta de uma exposição no contexto de carteira. Uma exposição ali, hoje a gente tem por volta de 15%. Distribuídas ali mais peso em Fibra e agora do que Suzano. É assim que a gente olha essa parte de exposição a dólar. Isso aí, o pessoal perguntou aqui, até perdi aqui. Espera aí, biva mesmo. Ainda tem mais amudes para cortar o rating do país. Não muda, se cortar agora não muda, porque você precisava de duas, são três agências, duas, rebaixando, o país já perdeu o grau de investimento. Para quem eu posso buscar informações concretas sobre o Tesouro Direto? Fui conversar com o Jair do banco sobre o assunto, ele disse que não tinha nenhuma informação e pediu para pesquisar e depois levar para ele. Que beleiro! Isso aí é sacanagem, não pode ser verdade. O problema só do Tesouro é que a taxa tende a subir, porque o governo perdeu o grau de investimento, ele tende a pagar mais caro. Por isso foi suspenso quarta-feira o Tesouro. Ele tende a pagar mais caro por esse retorno, mas na plataforma da XP também se encontra. Será que essa crise é brava os ossos para o brasileiro, para meios de investimento mais rentáveis e seguros? Sim, isso já está acontecendo aqui. O interesse por economia aumenta? Sim, concordo. Isso está acontecendo sim. Até por isso que a gente está com captação recorde, chegando a custódia de 30 bilhões de reais. Iniciamos o ano com 18. Não são milhões, bilhões de reais. Onde encontra o book de oferta de renda fixa no site? Quando você abre e clica, você tem oportunidades pré-fixados, pós-fixados. Aí tem vários ali. Se você quiser abrir em Selic, indexados a Selic, indexados a IPCA, tem vários ali. Sobre o BVMF, esse tipo está parado as negociações, não fez nova proposta. Sim, eu li sobre o BIVM, entrei aqui para ver. Mas aí é outra situação, aí é outro risco, né, gente? Fala-se em fundo do poço, lá para segundo tri. Sim, é isso que a gente fala também. Mas segundo os grafites, o gráfico antecipa. Você que está dizendo. É, a gente não olha. Vocês do fundamento concordam? O mercado antecipa, mas a gente não olha gráfico. Zero. Não é o gráfico que antecipa, é o mercado que antecipa, né? O gráfico é a consequência do mercado. Você tem uma perspectiva positiva, aí você muda o seu modelo, tudo isso. Então, quando o Bolsa bateu em março, 58 mil pontos, era zero o fundamento. Era assim, o Levi entrou, ele vai fazer, vai acontecer, vai melhorar o país olhando os próximos anos. O pessoal comprou, mas para o fundamento não vale a pena, né? Mas se ele fizesse as mudanças, poderia ter sido, sim, correto. Onde, qual é a melhor maneira, dentro do contexto de reversão, de monitorar o fluxo de capital estrangeiro que formaria o fundo? Aí tem que olhar a entrada de capital estrangeiro. A gente usa Bloomberg para isso, né? Para olhar. Rogério Sênia, aqui se aposentou, está aplicando. É. O FGC garante 250 mil, certo por instituição, por CPF. Se eu aplicar 250 mil, depois de um certo tempo terei 300 mil. Qual o valor protegido? 250. Perde os 50 sem instituição. Por isso que a gente fala, não coloque os 250. Faça conta de, se vai render 10% ao ano, você vai botar 200 mil em 3 anos, beleza. Mas se vai render 20%, você vai botar 200 mil ao ano, ele vai superar, em 3 anos ele vai superar os 250 mil. Vamos lá. Está melhor com menos isso. E Clabin 11? Clabin 11 é um ativo interessante também, uma gestão muito boa. Está mais esticada em termos de valuation, aí tem uma exposição um pouquinho maior na parte doméstica, principalmente parte de papel. Então, de novo, quando a gente quer entrar em Suzano e Fibra, é muito mais por conta de dólar, tá? É um call mais estrutural de dólar do que qualquer outra coisa. Por isso que a gente fica fora de Clabin, que tem uma exposição maior na parte doméstica. De novo, a gente ainda tem preocupação quanto a isso. E também o valuation não está aquela barganha. Só essa questão. Mas é uma boa empresa. Tem reportado resultados bons. O Pablo falou assim, se a gente escolhesse uma ação para o primeiro bimestre de 2016, qual seria? Primeiro bimestre? Começo do ano que vem, é isso? É, tendo impeachment ou não, esse é o problema, né? Difícil, difícil. A gente olha um prazo um pouquinho mais longo, né? Eu gosto de Itaú, por exemplo. Vai ter Iambev. Se você não quiser SUS, vai de Iambev. Vai numa Cielo. Acho que tem essas três aí. Poderia dar uma sugestão de alguns ativos que paguem bons dividendos para o longo prazo? Sim, Max. Tem nossa carteira, nossa carteira é dividendos mensal, atualizada hoje. Tem diversos ativos ali com retorno médio de uns 5%, né? E a gente está 12 pontos percentuais acima do Ibov. Boa, bem lembrado, bem lembrado. Banco do Brasil, Papai Noel, né? Eu olharia para só se tivesse uma ruptura, um impeachment. Tive barato, mas vai permanecer barato. Como o impeachment empacou e a previsão é retomar o processo só a partir de fevereiro? Isso, 16 de fevereiro em diante. A Bolsa deve sofrer bastante até lá, com baixa de volume de negociações, sem tendência alguma. Tanto a Bolsa como quase em todos os papéis, concorda? Vai ter notícia, né? Informando a aliança, o que o PMDB vai fazer. A economia piorando pode ajudar a aumentar a probabilidade de impeachment, porque a economia piorando a população exige isso. Lembrando que os deputados, os senadores vão voltar por conta do recesso, principalmente para seus estados, suas cidades, tendem a ter uma pressão popular. Então, eu vejo muito mais parado e não sofrendo a Bolsa agora por conta disso, porque você não tem notícia nem boa nem ruim para sair, né, Kim? É isso aí. Até a Bolsa está, de certa forma, leve. Teria que virar alguma coisa bem drástica ali para mexer de forma consistente. Então, deve mesmo ficar nesse range ali, mas também sem trigger para alta. Isso, boa. Na constitutora atual, vale a pena comprar dólar ou proteger o capital com base em fundo cambial? Eu não gosto de fundo cambial. Você vai pagar a taxa de administração para alguém comprar o dólar, então você ganha menos que o dólar. Nem comprar dólar e deixar em casa, pelo amor de Deus, não façam isso. O que a gente recomenda é abrir uma conta, é óbvio, na XP, ou buscar alguns fundos que estejam atrelados a uma renda fixa em dólar lá fora. Porque para abrir uma conta na XP, o mínimo são 100 mil dólares. Lá fora, XP Securities. Aí você vai dizer, pô, não tenho 100 mil dólares. Tudo bem. E como é que eu faço isso? Tem vários fundos na plataforma da XP, renda fixa, que compram títulos de empresas brasileiras listadas lá fora. Então, ele compra um banco do Brasil que estava 8% estabilizando em dólar. Então, é a maneira de você ter dólar. Além disso, ganhar mais do que o dólar. Então, eu iria nisso. Não olhando comprar dólar e pondo, pagar fundo cambial, pagar taxa de administração para fundo cambial, eu acho absurdo. Como? Concordo. Só para relaxar, você deu sal para o Gustavo? Que isso? Quem sabe assim ele fica acordado na hora do programa. Cara, eu vou falar da produção da tapa nele, pedala robinho nele. Ele está muito ansioso para o Star Wars hoje. Para o Star Wars, ele veio com a fantasia dele, de Mestre Yoda. E ele vai, hoje ele não está bem. Hoje ele não está bem. Ele está bem alterado por conta da estreia. Isso. A vez para a semana que vem começa a operar a partir das 18, correto. Será que isso impacta de alguma forma ou o volume aumentará? Não, nem acho. Até porque é final de ano, não acho que isso aumentará. Não. A XP, temos acesso aos relatórios de Flor Cliente? Sim, aos relatórios de análise fundamenta de todos os setores. Não, não, não. De todos os setores não. A gente não cobre todos os setores. Não seria... Quem fala que cobre... Cobre 200 ações. Meu Deus do céu, né? Não ia dormir, não ia fazer mais nada. Mesmo assim, não ia cobrir direito. Não, a gente cobre alguns setores e nossa análise é um pouquinho, assim, né? Diferente. Você tem duas abordagens na análise fundamentalista. Para clientes novos, a gente até deu esse curso. Que é uma análise top-down, como o nome diz, de cima para baixo. Ou bottom-up, de baixo para cima. A nossa análise é top-down, que é o quê? Primeiro a gente analisa o cenário macro. Tem uma área de macroeconomia só para isso. E depois a gente fala, olha, esses setores aqui se beneficiam, esses se prejudicam. É a análise top-down. De cima, setor para empresa. Na análise bottom-up, não tenho nada contra. Já fiz muito bottom-up quando estava em buy-side, o Kim também. Não tem problema nenhum. É o quê? Não interessa o macro. O macro não importa. Essa é a grande verdade. Aqui ele ativa barato. Ele pega e fala, não interessa se o setor é ruim, está com problema. Não, ele está muito barato. Está muita coisa no preço, eu pego e compro. É uma análise bottom-up. A nossa é top-down. Então a gente não olha todos os setores, olha alguns. E principalmente, a gente deixou de olhar. No passado a gente olhava real estate, a gente não olha. Porque a gente está vendo um cenário totalmente, olha por cima. Muito conturbado e desafiador. Fedora elétrica também, interferência governamental. Então alguns setores a gente acaba não olhando nesse sentido, tá bom? Esse tal do Tesouro Direto, isso ainda é um investimento mais seguro que temos? Não, tem outros investimentos. É o governo, é o Tesouro. Você está comprando um título emitido pelo Tesouro. Você tem CDB garantido pelo FGC. Você não acha que esse impeachment está sem força popular? Parece que o povo não gosta muito do Temer e do PMDB, é isso? Eu acho que a força vai vir das redes sociais daqui e não da rua. Investimento mais seguro é educação, é estudar. Cultura ninguém tira de você, certo Ricardo? Quem está aqui? Exato. Sou coreano, sabe tudo, guarda tudo na cabeça, HD sinistro. Seguinte, a gente vai ter que ficar por aqui. Já mais que estouramos o tempo, a produção já dormiu, acordou, saiu, bebeu água, bebeu café, tudo. Vai preparar o sal aqui para o... Falou que nem volta mais, não vai tirar férias. Não quer saber mais de nada. Ai, 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 mas é impressionante isso, tá? Que isso? Nada disso, o Gustavo melhorou bastante, ele é como um cavaleiro Jedi, que evolui ao longo do tempo. Alan, sensacional, ele é só que a palavra, parabéns, sensacional, sensacional. Vamos lá. O S&P falou que o Celso, desde outubro de 2003, o fundo cambial do Banco do Brasil andou à frente da maioria dos fundos DI, bem à frente da variação do dólar. Deve ser por isso, pode ter alguns títulos de empresas para ele andar, não faz sentido. Se ele está comprado em dólar, ele anda mais do que o dólar. Porque tem taxa de administração. E ele só andou mais do que o DI, a gente fez essa conta outro dia, porque o dólar explodiu esse ano, de 2003 para cá. Se não fosse esse ano, o dólar sobe 46%, 47% esse ano. Se o dólar não tivesse dado esse spike esse ano, ele não andaria mais do que o DI. No longo prazo, ele é difícil. É difícil, no longo prazo, o CDI é difícil. Nada bate o CDI no longo prazo. Mas vamos lá. Obrigado pela audiência, pela paciência de vocês aqui. Se eu não os vir mais agora, antes do Natal, um grande abraço. Lembrando, semana que vem não tem Batalha do Século, agora só ano que vem. Vai ter só o Spee Connection na terça-feira da semana que vem e outro na outra terça. Não vai ter nem segunda nem quarta. Reunião matinal continua, tá bom senhores? Obrigado pela participação, pelo tempo, paciência de vocês. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu pessoal, até a próxima. Obrigado.